Em fevereiro do ano que vem, quando tomam posse os novos parlamentares, o Senado terá 17 partidos, um a mais do que a atual bancada. É o PPS. Considerando 81 cadeiras, ter 17 partidos realmente é um exagero. As três maiores bancadas permanecem com PMDB, PT e PSDB, mas os partidos perdem senadores. O PMDB cai de 20 para 19, o PT de 14 para 13 e o PSDB de 12 para 10. Os grandes partidos obtiveram as maiores bancadas entre esse terço que foi eleito. Nós tivemos também uma participação dos partidos pequenos, mas ela refletiu em grande medida a distribuição que já havia na casa. O PCdoB também diminuiu a bancada em um representante, mas o partido que mais perde senadores é o PTB, 3. O PSB sobe de 4 para 6 cadeiras e o partido que mais cresce é o PSD, que ganha 3. Esse crescimento de partidos médios é um fenômeno que aconteceu no Senado e na Câmara. Foi uma decisão da população no sentido de, vamos dizer assim, pulverizar mais ou reduzir um pouco a importância desses partidos que há anos lideram ou se revezam na presidência do Senado. PDT e Democratas ganham um senador cada e sete partidos mantêm as bancadas. PP, PR, PROS, PSOL, Solidariedade, PRB e PSC. O PPS volta a ter um representante no Senado. Na Câmara, as grandes legendas também continuam com as maiores bancadas, mas o número de partidos aumenta de 22 para 28, o que para os analistas deve dificultar as relações com o governo. Houve uma pulverização absurda e que decorreu basicamente de alianças ou coligações em eleições proporcionais de partidos com visão ideológica e programática diametralmente opostas e um crescimento exponencial de pequenos partidos. Então, isso vai reforçar a necessidade de uma reforma política.